Em primeiro lugar, muito boa noite a todos os que estão presentes aqui nesse bate-papo. Gostaria de agradecer a presença de todos e frisar que a gente está fazendo rotineiramente, a gente está procurando nessa época de pandemia chamar os nossos colegas, os nossos ex-alunos para vir e fazer uma apresentação, um papo com os nossos alunos. E hoje eu tenho uma alegria muito grande de apresentar o Felipe Braida, o Carmo. Eu não vou ler o currículo dele, não. Eu vou falar que ele atualmente é professor da Universidade Federal Rural, já chefeou vários trabalhos, tem o Laboratório de Inteligência Artificial, ele fez graduação em Ciências da Computação, mestrado e doutorado, ele tem um magna cum laude no currículo. Gente, não é para qualquer um, não. Depois vocês vão procurar no dicionário, tá? Porque, para mim, só no dicionário que eu vou saber o que é um magna cum laude. Mas o mais importante do currículo dele, disparado, todo mundo já sabe. É ex-aluno do curso técnico de eletrônica, que ele já contou pontos, vale. Então, ele participou de alguns projetos muito relevantes com a gente, tá? Que era, que foi o projeto Landel. E o mais importante, o mais importante é o seguinte, né? Eu vou brincar, mas todos estão vendo a minha tela aí? É uma foto, né? Aqui a gente tem dois ex-professores aqui. O professor João Bastos e o professor Gouveia, quando eu era aluno. Caramba! Por que no laboratório de TV? Porque o professor Gouveia, a turma do Braida era conhecida como a turma do Gouveia, porque o Gouveia deu aula em todos os períodos dela. Foi isso, Braida? Foi. E você em quase todas. Eu não sei. É, mas era o Gouveia. Aqui atrás o Gouveia estava estudando tinta de elétrons, tá certo? R, G, B aqui no fundo. Aqui a gente tem uma clássica cena, apenas que a fotinha que eu tenho é baixa definição. Opa, passei muito. Aqui os alunos dormindo na aula dele com retroprojetor, que ele gosta muito disso. Aqui não. Aqui é o pessoal do primeiro período prestando atenção ao Gouveia. Ele explicando a matéria no quadro, tá certo? E aqui a turma do Braida. Essa é a minha turma. Esse aqui atualmente é o nosso professor Alberto. É, inclusive ele foi meu calouro no doutorado. É mesmo? Que legal. Legal. A gente esbarrou bastante lá na copa. Então, beleza. Aqui a sala de montagem. E aqui, reconhece alguém aqui, Braida? Conheço essa foto, eu tenho ela. As coisas aí mudam. O Braida em primeiro. O Alberto, né? O Alexandre. A gente colocou para o Alexandre Guerck, não é isso? Alexandre Guerck, é isso. E o Alberto. Alberto. Isso. Aqui a Natália. Também no laboratório de montagem. E essa última foto, vocês estão no laboratório de painel, se eu não me engano. Então, chega de túnel do tempo. A gente fez o convite para o Braida, para ele falar sobre a especialidade dele, que é a ciência da computação. E eu vou pedir, quer dizer, eu pedi para ele, com foco, explicando para os alunos do nosso curso técnico, o que é a ciência da computação, qual a importância dela nos dias atuais. E eu vou pedir para o professor Marcos, para poder fazer a abertura, o agradecimento ao Braida, que eu vou tirar a minha câmera para vocês não sofrerem mais com a minha cara feia. Ok, então, eu vou aparecer aí. Boa noite a todos, agora formalmente. E em nome da coordenação do curso de eletrônica do Cefete, eu agradeço aí o professor Felipe, nosso colega, pela presença e por essa generosidade de estar aí contribuindo um pouquinho. com os nossos alunos e conosco, né? Agradeço ao professor Milton, né, também, porque tem, pô, ter intermediado aí essa apresentação do professor Felipe. E, Felipe, seja mais uma vez bem-vindo à sua casa, né? Quer dizer, de forma virtual, né? Não estamos de forma remota, né? Mas aqui é o Cefete, a nossa casa, vai ser a nossa casa eterna, né? Tem. Que bom. Bom, o filho sempre volta, né? Isso, que bom, que legal. E a gente espera que depois que passar, né, todo esse problema aí, no contexto que nós estamos, que a gente possa estar juntos presencialmente lá no Cefete, né? Para a gente bater um papo e fazer uma outra rodada aí. Talvez mais informal, talvez mais formal, mas a gente poder se encontrar. Mais uma vez, agradeço, então, sua presença aqui, pela oportunidade. Agradeço a galera que está presente aí, a galera do curso subsequente. Talvez já tenham outras pessoas. E, mais uma vez, obrigado aí pela participação, tá bom, Felipe? Tá bom. Eu que agradeço, novamente. Estou aqui a quantidade de falar um pouquinho. Fica à vontade, está contigo, tá? Tá. Então, eu vou deixar a história lá para o final, que é a parte mais informal que eu tinha comentado aqui com o Milton. Mas, estão vendo aqui o slide? Estão vendo aqui o meu slide? Ainda não chegou, não, Braga. Ainda não. Eu vou guardar um pouquinho e deve estar vindo. Espera aí, espera aí. O teste funcionou perfeitamente, mas, às vezes, dá essas travadas aí. Deixa eu botar aqui para compartilhar de novo. Aí, de repente... É que eu peguei aquela... Eu peguei o compartilhamento, pode ter saído para você. É só clicar na setinha de novo e mandar... Foi aí? Excelente. Está na tela. Beleza. Então, vamos lá. Na verdade, assim, o foco, a minha ideia é explicar um pouquinho sobre ciência da computação. O que é computação e discutir um pouco do mundo que a gente está vivendo. Isso é bem complicado. E o foco que eu tentei botar um pouco na explicação é para alunos de eletrônica. Ou seja, algumas vezes eu vou tentar ser um pouco mais simples na explicação. Eu vou tentar ser mais abrangente possível. Tentar passar um pouquinho do que é a computação. E tentar tirar um pouco dessa dúvida que existe, que a gente vai discutir um pouquinho. Como o Milton falou, eu acabei entrando na área acadêmica, virando. Eu tenho um viés de... Acabo tendo até um pouco de viés de desenvolvimento. Já liderei projetos, desenvolvimento. Inclusive, até a gente fez um projeto agora no laboratório que era do Covid. Que a gente foi a primeira iniciativa do Brasil a fazer a parte de detecção de raio-x e sintomas no Brasil. Alguns tiveram alguns focos, assim, exterior. Mas, no Brasil, a gente foi o primeiro. E eu liderei a parte do projeto, principalmente a parte de inteligência artificial e a parte do sistema. Mas, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Rural do Rio de Janeiro. O departamento não é tão grande quanto, por exemplo, os colegas como o da UF e da PEJ. Mas, os professores são altamente qualificados e bem novos. Isso deu um diferencial muito grande para o nosso departamento. E a gente ficou, em um ano, acho que num ano retrasado, como a segunda maior nota na Enad, no Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, passando a FEJ, a UF e outras universidades. Isso é bem gratificante. No caso, minha área de pesquisa é a aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Tem várias sub-áreas, inclusive, poderia ser até uma futura, quem sabe, palestra sobre inteligência artificial. E está o meu e-mail de contato e, no caso, qualquer coisa, Felipe Braida me acessa de forma fácil. Aí, então, vamos lá. O que eu quero tentar hoje é tentar esclarecer, não explicar totalmente o que é a ciência da computação. É tentar tirar algumas dúvidas. Iniciar o que é o processo de descoberta dessa ciência. Existem algumas outras perguntas que a gente vai precisar também explicar, como o que é o computador, por que eu estou fazendo isso aqui. Por que isso é importante? E, no decorrer da apresentação, a gente vai tentar explicar e tirar dúvidas dessa pergunta em si. Aí, vem o porquê eu trouxe essa palestra para o Milton e por que especificamente? Eu sou professor já da Universidade Rural desde 2011 e, por acaso, o destino e algumas outras razões, eu acabo pegando muito aluno de Calouro, porque eu sou novo, bem animado, então, isso faz uma motivação bastante para os alunos. E, nesse decorrer desse tempo, eu comecei a perceber algumas coisas que, para mim, até então, não eram claras, exatamente por causa do Cefete. E eu vou chegar lá. E, então, eu peguei, basicamente, os calouros e eu acabei sendo, eu acabei, nos últimos anos, dando a aula inaugural do departamento, exatamente por essa razão. E o que, basicamente, acontecia? Eu, na primeira pergunta que eu chegava para os alunos, eu perguntava por que vocês estão aqui, sentados nessa cadeira. E, cada um com a sua razão, mas, assim, algumas razões bem interessantes, porque é interessante, por que você quer fazer essa computação? Por que você quer fazer engenharia eletrônica? Que, a princípio, quando você vê no primeiro e segundo grau, você não tem nenhum tipo de informação, até então, sobre a área tão específica. E a computação tem umas peculiaridades, diferentemente da eletrônica, diferentemente da civil e outras engenharias. E, até brincando, que teve uma menina, que eu achei muito interessante, que ela chegou para mim e falou, eu vim aqui porque a internet lá de casa está ruim e minha mãe sempre quis consertar e nunca consegue. Então, ela falou para eu entrar no curso de ciência da computação para tentar consertar a internet. Até na hora eu ri, mas, assim, as outras pessoas não estavam muito diferentes do que dela. E, assim, muita gente acha que você vai fazer um curso de ciência da computação, você vai ser hackman, ou você vai hackear todo mundo. E tiveram várias perguntas, mas sempre, várias respostas para essa pergunta, mas sempre acabava caindo em algo do gênero. Ah, eu quero aprender a usar o Photoshop. Eu quero aprender o Office. Eu preciso aprender a mexer no Windows. Eu gosto muito de jogar. Eu fico muito tempo no computador, então meu pai mandou eu ir fazer ciência da computação. Aí tem alguns casos especiais, que normalmente são vindo de IFs. E a pessoa, às vezes, tem um contato indireto com programação e fala, meu sonho é programar, mas ele nem sabe o que é programar. Ele não sabe nem o que é computação. É até meio estranho. E isso acabou... Fui percebendo com o tempo, amadurecendo. Isso não era tão claro para mim por causa do Cefete. E eu já vou explicar um pouco mais para frente. E botou a minha interrogação. Por que isso está acontecendo? E será que isso é importante? Porque, diferentemente da engenharia eletrônica, civil... A civil, você vê o acontecendo. É mais claro entender o que é aquela área que vai trabalhar arquitetura. Mas essa computação, beleza. Você vai mexer no computador. Então, não é... Aí eu vou discutir. Não é uma coisa sobre o computador. Então, beleza. O que é ciência da computação? Eu gosto muito... Existem várias definições sobre a área. E eu coloquei uma delas aqui. Porque essa é o que mais me interessa. É o mais simples de entender. Então, basicamente. Ciência da computação é o estudo de algoritmos e suas aplicações. É claro que existem alguns outros detalhes. Como estruturas, a formulação, a teoria da computação aplicada. Mas o que me interessa aqui é justamente essa frase. É o estudo de algoritmos e suas aplicações. Aí eu faço esse gancholamento para os alunos. E eles falam. Beleza. Tá. Não entendi. Por quê? O que é um algoritmo? Esse que é o grande problema dessa frase. Porque os alunos, aparentemente, não chegam... E não sabem o que é um algoritmo. Não sabem o que é essa palavra algoritmo. E eu tenho que explicar o que é um algoritmo. Esse nome não é muito popularizado, Braida. É mais difícil que parece. Então, a minha pergunta... Então, para eu poder explicar ciência da computação, eu preciso explicar o que é um algoritmo. Então, vamos lá. O que é um algoritmo? Beleza. A mesma coisa. Existem várias definições de algoritmos. E eu gosto muito dessa aqui. Principalmente na primeira parte da frase. Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas. Essa parte... Tem um resto porque não seriamente uma sequência finita é um algoritmo. Porque ela precisa ter tempo finito e uma quantidade de força finita. Mas isso não vem ao caso. Isso é mais da teoria da computação. Mas o importante é que é uma sequência de passos finitos que eu vou deixar bem definido. E ela não pode ser ambígua. Porque se for ambígua, não é um algoritmo. Então, mas o que é uma sequência de passos? Uma receita de bolo é um algoritmo. Então, se vocês olharem aí, tem uma sequência. Refogue a cebola, o alho, a crescente, a batata. Refogue mais um pouco. Se vocês olharem aqui, ele é exatamente uma sequência de passos. Está muito bem especificado. Você não tem como errar. Tem uma quantidade de esforço finito. Ou seja, a quantidade de passos. Eu não preciso de infinito espaço para poder concluir uma supa de batata baroa. Então, esse é um exemplo de um algoritmo. Um clássico que a gente até aprende na parte de administração. Não sei se ainda tem essa disciplina aí no Cefete. O fluxograma. O fluxograma é no algoritmo. No caso aqui, eu quero verificar se eu preciso trocar a lâmpada ou não. Então, no caso aqui, se ela não acende, ele vai executar uma tomada de decisão. Se for não, ele tem que enroscar a lâmpada. No caso, sim, ele vai continuando essa sequência de passos. Um outro algoritmo. Temos OTN, sim. Eu estou dando aula de OTN para o pessoal da noite. A gente fala de fluxograma em várias situações. O fluxograma é super importante. E um outro exemplo, aí já cai um pouco mais nível, é o pincel do código. O que é um pincel do código? É uma simplificação da linguagem natural. Ou seja, o nosso português e o inglês para descrever passos. Porque a linguagem natural tem ambiguidade e tem uma complexidade muito grande. A gente simplifica ela, deixa alguns passos bem específicos, até bem matemáticos. E isso é o pseudocódigo. Esse é um outro exemplo de algoritmo. No caso aqui, eu estou fazendo uma soma de dois inteiros. Especificando como é uma soma de dois inteiros. Ou seja, esses três casos são exemplos de algoritmos. É claro que cada um diferencia a linguagem. Ou seja, no primeiro caso, a linguagem é através de quadrados, triângulos, esferas. Ou seja, é uma linguagem mais geométrica. No outro caso aqui, no segundo, é uma linguagem com uma estrutura bem fixa, mas com uma linguagem bem natural, bem perto do natural. E a terceira aqui é uma linguagem que tem uma gramática bem reduzida, mas bem simples de sequência de passos. Basicamente, existe até uma estuda, e eu vou comentar um pouco mais para frente, sobre essas diferenças entre essas gramáticas, essas linguagens que acontecem muito em letras. Na verdade, na pós-graduação das letras, que a computação precisa, e normalmente é um curso básico da computação, que é o estudo das linguagens e as suas gramáticas. No caso aqui, os três casos, eles são... Na verdade, a cebola seria uma estrutura de frase, e os outros três casos seria sensível ao contexto. Beleza. Então, tendo isso, a gente viu o que é a ciência da computação, é um estudo dos algoritmos, e a gente viu o que era algoritmo. Se vocês pararem a pensar, eu não falei em nenhum momento sobre computador. Então, a gente pode já perceber que ciência da computação não tem nada a ver com o computador, tá? E aí eu vou falar, pô, mas ciência da computação, computação, computador, palavras parecidas. A gente vai entender um pouquinho da palavra, o que é a palavra computar, que vem aonde vem a computação. É calcular. Então, é a ciência do cálculo, é a ciência da contagem. É um termo que eu até não gosto mais do que calcular, e sim contar. Porque até a gente brinca que a ciência da computação, ele pega bastante da matemática discreta, e a engenharia pega da matemática contínua. E a gente está bem do outro lado, tá? Isso é até um dos casos que eu comentei, que é um problema, no caso da engenharia eletrônica, indo para a computação, porque falta um conhecimento discreto na matemática. Aí vocês vão falar, pô, contar, a gente conta desde a pré-história. Sim, a computação existe desde a pré-história. A gente faz computação desde que a gente conhece como gente, como homem sapiens. Então, desde quando o homem começou a fazer algoritmo de contagem de ovelha, contagem de animais, a computação existe. Então, tanto na Idade Média, e uma cena clássica foi no caso da Segunda Grande Guerra, ou na Primeira Grande Guerra, que a computação, que a gente chama de computação humana, que o pessoal contratavam mulheres de sargento, tenente, o que for, e botavam num prédio, colocavam um monte de conta para começarem a calcular, para poder descobrir. Um exemplo, aonde ele tem que atirar o míssel para poder acertar uma quantidade, um alvo certo, ou um caso que está do filme lá do Alan Turing, que é um ótimo filme, por sinal, sobre computação, é tentar quebrar a criptografia alemã. Então, aquilo ali é computação na natureza, mas a gente não está usando, no caso, vou falar sobre uma outra ferramenta, a gente está usando um mando para contar. Então, a gente aprende computação desde pequeno. Desde quando a gente se conhece como gente, a gente marca, bota a figura geométrica encaixando, a gente aprende a contar. Na matemática, desde o primeiro e o segundo grau, a gente é ensinado computação. A questão é, se isso é bem feito, se isso é certo, é uma outra questão. Mas a computação está no nosso mundo desde sempre. Aqui é uma imagem que eu achei bem interessante, que simplifica bem toda a área da matemática. Se vocês olharem e perceberem, a computação tem muita relação com a matemática, mas é uma sub-área da matemática. E uma boa parte dessa imagem aqui, é claro que a matemática é muito, muito maior do que, no caso, a computação no sentido teórico. Mas tem grande parte aqui. Isso aqui é a parte da computação, computação, tem a parte da teoria da computação, otimização. Tudo isso vem estudado no caso da ciência da computação. Então, a ciência da computação tem relação com a matemática, no sentido para contar, e o computador não tem nada a ver com isso. Inclusive, existe um pesquisador muito, muito famoso na área da ciência, tem um nome meio complicado de falar, mas eu vou usar uma das formas que eu falei, que é o Dagstra, que uma vez ele falou exatamente isso. A ciência da computação tem tanto a ver com o computador como a astronomia com o telescópio, a biologia com o microscópio e a química com tubos de saio. Basicamente, o telescópio é uma ferramenta para a astronomia, assim como o computador é uma ferramenta para a ciência da computação. Inclusive, o próprio mando é uma ferramenta para a área da ciência da computação. Então, a ciência da computação não estuda computador. O computador é, basicamente, uma ferramenta onde eu vou executar algoritmos. E a ciência da computação estuda algoritmos. Claro, algoritmos e suas estruturas, eu sei que tem alguns outros detalhezinhos, mas eu acho que a gente pode simplificar aqui como algoritmo. E o computador? Então, o que é o computador? Basicamente, o computador é uma ferramenta, uma máquina que faz cálculo. Inclusive, na própria definição do dicionário, a gente vê como o computador também uma pessoa. o que faz um cálculo, um calculista. E, no caso aqui, no caso da informática, é um aparelho eletrônico. E a ciência da computação, basicamente, ela existe, a computação existe desde os primórdios e tudo mais. Mas a ciência, ela surgiu bem com o Alan Turing, com o Colossus, que fica muito claro no filme Jogo da Imitação. E até eu posso botar uma curiosidade, por que Jogo da Imitação? Por que o nome do filme? E só fala no final do filme. Mas ele vem, começou na pré-história, com o Charles Babassi, que é, inclusive, citado no filme, onde ele constrói uma máquina diferencial automática. E ele chamou até a companheira Ada para poder fazer as primeiras programações para essa máquina diferencial. E o Alan Turing, através dos estudos que ele fez da máquina do Charles Babassi, ele construiu uma máquina eletroeletrônica, que é o Colossus, para poder tentar quebrar a criptografia alemã. E isso foi evoluindo até os dias de hoje, passando pelo ENIAC, com o Von Neumann, o PC, que aí começou a ter as máquinas portáteis. Antes, essas máquinas eram um prédio inteiro, andar de prédio, pelo menos. Começaram a entrar computador pessoal e agora a sua roupa tem um computador. O seu boné tem um computador. E sua lente de contato vai ter um computador, que é a JT, que é a internet das coisas. Então, o computador digital, que a gente conhece hoje em dia, é claro que isso pode mudar nos próximos computação quântica e tudo mais, mas é um outro papo. Ela segue a arquitetura de Von Neumann, que é basicamente uma CPU que executa instruções, onde eu tenho memória, que tem os programas e os dados, que isso foi definido pela arquitetura de Von Neumann, e uma entrada e saída. E isso até vocês veem muito bem no curso técnico de eletrônica. E, no caso, o programa, é o algoritmo escrito. Então, eu vou definir uma linguagem. No caso ali, eu defini, somo em dois números, imprimo o caso positivo, e o programa é exatamente o que eu quero que execute nessa máquina. E tem uns problemas, porque essa máquina digital, o alfabeto dele, o que ele sabe fazer, é muito bem limitado. Ou seja, ele só faz adições, subtrações, e umas operações extras, que é de alocamento oriente. Não é mais do que isso. E eu preciso converter essas instruções antes de ser executadas para poder fazer o meu cálculo para descobrir se, por exemplo, o número é primo. Um exemplo de um algoritmo. Então, a gente chega exatamente no seguinte problema. Eu tenho um problema, que é calcular, por exemplo, o número e se é número primo. Eu tenho um algoritmo que verifica, que a gente aprende lá no primeiro grau para verificar se o número é primo, por exemplo, um exemplo de problema. e eu quero ver de um número, por exemplo, se for um número pequeno, eu mesmo como humano, eu posso executar o algoritmo e verificar, por exemplo, se o número 13 é primo. Mas se for um número muito grande? Aí surgiu o computador para poder transformar esse processo chato de cálculo mais fácil e acessível para a gente humano. Então, o computador, no final das contas, é só um mecanismo para poder automatizar esse processo que a gente faz. E a gente é muito bom, nós humanos, com criatividade e tudo mais, mas quando a gente vai fazer um processo em larga escala, uma coisa muito repetitiva, a gente tem uma possibilidade muito de erro. Foi o caso, exemplos que eu dei lá da criptografia ou do cálculo para executar a bomba. Então, surgiu esses mecanismos eletroeletrônicos, elétricos, na verdade, primeiro, depois eletroeletrônicos e depois eletrônicos para poder automatizar isso. Mas o computador só sabe somar, subtrair, fazer o deslocamento e olhe lá. Então, as pessoas querem fazer X, mas os computadores só sabem fazer Y. Isso é um problema muito, muito, muito sério que é estudado dentro da área da ciência. Não é uma das coisas, mas é uma das. Que é fazer isso se tornar aplicável. Ou seja, eu tenho uma máquina, M0, com uma linguagem L0, e eu tenho uma máquina M1 com uma linguagem L1. Mas como uma máquina vai executar, nós humanos, que a gente tem a nossa linguagem natural, a gente quer executar esse conjunto de instruções nessa máquina que tem uma outra linguagem. Entre nós, humanos, a gente sabe resolver isso muito bem. O exemplo que eu sempre dou é o questão das línguas. Então, por exemplo, eu sei português e o Milton sabe alemão. como eu escrevo um texto eu quero falar com o Milton e a gente não se comunica. Então, tem dois procedimentos básicos nessas transformações. A primeira é a tradução, onde, por exemplo, eu vou redigir todo o meu texto em português e vai ter um terceiro que sabe converter isso para o alemão e ele vai passar todo traduzido. E uma outra forma seria a interpretação que eu teria alguém intermediário que toda vez que eu falasse alguma coisa ele iria interpretando e passando para a outra máquina como é cada uma dessas falas na linguagem-alvo. Cada um tem uma das suas vantagens e desvantagens. Mas por que eu estou falando disso? Se vocês podem pensar, no final das contas, é o que eu faço para executar dentro do computador. Eu tenho uma linguagem natural e eu converto isso para uma linguagem esse algoritmo para uma linguagem mais restrita que, por exemplo, poderia ser uma linguagem de programação como C ou até um fluxograma poderia ser mais restrita e ambígua porque, no caso, na linguagem natural ela é muito ambígua e a gente não sabe exatamente se você não souber o contexto da frase você não consegue resolver e isso é um problema para a máquina. Então, a gente normalmente converte essa linguagem natural para essa linguagem que a gente chama de programação que pode ser uma linguagem qualquer fluxograma ou o que for e vão ter vários passos de conversões até o que a máquina entende porque a máquina só sabe somar e subtrair zeros e uns e ele só entende zeros e uns. Isso é o conceito que a gente chama de máquina virtual ou seja, eu tenho várias máquinas que vão convertendo uma para a outra e vocês, inclusive do curso de técnica eletrônica já fazem isso. Esse é um conceito do livro do professor Tannenbaum que é um professor bem famoso e ele explica bastante essa ideia de como a gente consegue operar na máquina do computador. No caso, no primeiro nível a gente tem tensão, corrente, circuitos porque se vocês pararem de pensar o computador digital são circuitos de outros ligados um com o outro com resistores e só e passa uma corrente tem tensão no máximo tem uma bombina ou um capacitor mas é isso não tem mais do que isso então eu tenho toda uma linguagem matemática para poder definir isso que é representado fisicamente e eu tenho uma conversão uma tradução que é transformar um conjunto desses elementos eletroeletrônicos em circuitos end, or, notch que vocês aprendem inclusive no curso técnico que começam a criar circuitos e através desses circuitos eu começo a combinar vários circuitos eu consigo criar um circuito somador ou subtrador e eu começo a juntar e começa o nível de microprogramação onde eu vou começar a controlar esses circuitos através de um circuito digital comandando cada um eu começo a ter o nível de máquina convencional que eu começo a ter endereçamento não só a parte interna e o interessante é que para eletrônica até aqui é basicamente o que é estudado então até o nível de máquina convencional a partir daí não se vê muito e no caso da ciência da computação a gente não tende a gente até vê o nível lógica digital a gente não tem essa parte desculpa eletroeletrônica ou um conhecimento muito breve mas a nossa parte mais interessante é a partir da microprogramação e em diante tá é a parte mais estudada mas principalmente a parte final então voltando eu já tenho essa máquina que executa algoritmos mas pô executar um algoritmo por vez não dá certo porque eu não construo um algoritmo que executa algoritmos esse é o famoso sistema operacional na verdade o Windows o Linux o Mac OS o DSD o que for ele basicamente é estudado dentro da área da ciência da computação mas não é o sistema em si a parte gráfica porque pra gente na verdade o que eles são na verdade é um algoritmo que executa algoritmo isso que é o importante dele o resto é frescura entre aspas é a parte da interface humana não faz que também é estudada mas o importante é a questão de um algoritmo que executa o algoritmo ou seja eu posso construir vários algoritmos e mandar um algoritmo coordenar a execução desses algoritmos e isso gera alguns problemas por exemplo se eu tiver um recurso entre algoritmo por exemplo eu quero usar impressora e um precisa da impressora e um está alocado com um recurso outro está alocado com outro mas eu preciso do outro recurso para concluir ele começa a ter alguns problemas chamados deadlocks starvation e são problemas que se são estudados dentro da área de sistema operacional e esses problemas fazem diferença no sistema operacional e começa no nível acima que é o nível de linguagem de montagem que é o montador que ele vai converter um conjunto de mnemônicos os símbolos ADD soma onde o sistema operacional tem que atuar e por fim a linguagem orientada ao problema na verdade que a gente tem um compilador que vai transformar essa linguagem de alto nível que a gente chama que é o C C, C, M, R, M, F, U, S, O, Grama o que for em converter essa para a linguagem que a gente chama de baixo nível que é a linguagem que a máquina a princípio entende na verdade é a linguagem que o sistema operacional entende a gente nem na verdade tirando a aula de PIC com Arid ou alguma coisa do gênero você normalmente não está fazendo uma programação orientada a sua máquina a seu hardware e sim para o sistema operacional e o sistema operacional ele vai terminar de escrever o seu programa e inclusive a partir do nível 5 existem outros níveis acima do 5 e a gente começa esse processo de abstração que é um processo bem interessante da área da ciência e computação e se a gente tivesse que pegar construir uma máquina digital que pegasse essa linguagem aqui mais perto da nossa linguagem natural e fizesse uma máquina rodasse isso seria basicamente quase impossível houve tentativas na literatura mas assim é muito complicado por isso que essa ideia de interpretação de vários níveis de várias máquinas virtuais para poder facilitar a construção beleza a gente entendeu o que é um computador então um computador é só simplesmente uma máquina que executa instruções tá e as áreas de pesquisa eu encontrei essa imagem aqui que eu também achei bem legal para eu também tirar um pouco da formalidade do que é a área da ciência e computação é bem grande e na verdade ela tá sendo até caminhando para todas as áreas não só a área da ciência e computação é claro que a própria área da ciência e computação tem seus próprios problemas que é o caso aqui mas o interessante é que cada vez ela tá indo para outras áreas como letras direito e tudo mais alguns casos aqui que são bem interessantes que eu posso comentar rapidamente não são todas as áreas são muito grandes não daria para falar aqui de todas as áreas de uma apresentação mas a teoria da ciência e computação é uma área fundamental que estuda os modelos computacionais se aquele algoritmo ele se comporta para aquele modelo computacional que tem a velha clássica o problema P versus NP e na verdade quem descobrir isso vai revolucionar a humanidade e mas assim tem a área do próprio arquitetura do computador arquitetura de computação que na verdade eu quero montar subsistemas de hardware que otimize a executação desse algoritmo inclusive está muito em moda hoje com FPGA principalmente por causa da inteligência artificial está muito grande essa área muito grande mesmo os grandes data centers da Microsoft o Azure todos basicamente estão Amazon Google estão se migrando para FPGA que é bem legal tem área de inteligência artificial na verdade eu quero simular comportamentos humanos na máquina a gente tem um processo de aprendizado a gente como humano a gente tem um algoritmo que a gente vai aprendendo e eu quero simular isso nesse computador não só a questão do aprendizado a percepção cognição tem outros processos humanos de inteligência que a gente quer simular na máquina tem a parte da visão computacional computação gráfica que é quais são as estruturas matemáticas para poder representar o espaço e representar a parte geométrica e simular isso tem a parte dos sistemas operacionais que eu acabei falando um pouquinho tem uma parte que eu gosto muito que é a parte da engenharia de software é claro que a minha área é realmente de pesquisa machine learning mas eu tenho uma segunda área que seria george software que é o seguinte imagina só um engenheiro civil eu acho que qualquer um aqui bastante gente conseguiria montar um mini muro e fazer subir um mini muro mas subir um conjunto de prédios subir um prédio eu preciso de toda uma engenharia para desenvolver isso e exatamente no caso de software montar um algoritmo a gente consegue mas beleza e fazer um sistema complexo onde eu tenho humanos colaborando para poder desenvolver esse sistema complexo que na verdade os próprios humanos tem problema igual o caso da engenharia civil os próprios pedreiros ou pessoas que estão coordenando arquitetos eles têm a parte humana entre eles e como que vai ser essa coordenação então essa parte da engenharia de software tem a parte de criptografia enfim tem muito muita área dentro da área de ciência e computação e um ponto que eu queria deixar aqui que é uma parte muito legal que a ciência e computação ele está caindo em todas as áreas e basicamente todas as áreas que a gente conhece estão não só mas assim grande parte da evolução é por causa da ciência e computação eu vou dar um exemplo direito cada vez mais é engraçado que lá no departamento aparece gente de todas as áreas querendo querendo colaboração vários processos que todas as áreas fazem eles precisam no final das contas quando é uma grande escala automatizar isso então aí entra a ciência da computação então no caso direito eu quero verificar por exemplo se eu tenho vários textos se são do mesmo juiz isso não tem como fazer de forma humana tem que ser através de uma máquina no caso até uma profissional lá na universidade no instituto de letras que trabalha muito com computação de letras exemplo o genoma é só possível decodificar o genoma com a computação como que eu vou ler a espiral completa então tem algoritmos e algoritmos para essa área e assim vai as aplicações mas beleza pô eu estou falando um monte de coisa é muito bonito mas por que isso é importante é uma das outras perguntas que eu queria falar um pouco alguns fatos como eu falei tudo tem computador hoje em dia está faltando pouco para a gente ter uma lente de contato que tem um computador na verdade até tem óculos a nossa roupa vai ter computador nossa tv é um computador na verdade não é mais uma tv igual o que o Milton mostrou que tem as tintas de cores RGB na verdade ele é um computador basicamente tudo ao nosso arredor tem computador então esse é o primeiro fato segundo fato tudo nosso hoje em dia depende de um computador é tão complicado isso que a economia atual ela só gira por causa do computador nosso dinheiro está associado ao computador então basicamente toda a nossa vida está em um computador de alguma forma eu achei essa já até um pouquinho antigo acho que de 2010 se não me engano nos últimos 30 anos quais são para a universidade de Pennsylvania quais são as tecnologias ou nevoações que mais mudaram a nossa forma de viver não significa que seja uma tecnologia que avançou a humanidade e basicamente tudo tem ciência da computação tudo que tem vermelho basicamente tem alguma coisa ou tem a ver com a ciência da computação mas vamos falar construir processadores hoje em dia não é mais o humano que constrói é um computador é um problema de otimização é até um problema complicado então você definir quais são os componentes eletrônicos que vão ficar perto um do outro se vai gerar um campo magnético e tudo mais é através de algoritmo é um problema de otimização teste de DNA o sequenciamento de DNA é um problema de computação é claro que tem a parte de você abrir o filamento etc mas tem uma grande parte de computação envolvida nesse tipo de tecnologia então a gente a princípio pode concluir que a nossa a base atual da sociedade é a computação qual o problema ninguém sabe isso que eu acabei de falar para vocês eu até comparo quando eu vou comentar isso com os calores eu faço uma apresentação da abertura do departamento que eu comparo basicamente o computador igual a máquina fotográfica era para os índios quando os colonizadores chegaram aqui ou seja eles olhavam a máquina fotográfica e achavam que roubava a alma e no final das contas o computador hoje em dia é isso eu chego para o pessoal da turma dos calores e tal e pergunto beleza me explica o computador então eles me explicam lá o que é uma máquina tudo bem máquina digital e eu pergunto beleza como eu mando uma mensagem no whatsapp e vai aparecer uma mensagem no whatsapp ou aparece uma imagem e ninguém sabe me responder ninguém sabe entende o que é aquilo e eu pioro mais a situação eu falo beleza tá agora eu quero piorar a situação se eu falar que esse celular que vocês estão segurando ele é só uma máquina de calcular como com a máquina de calcular mais uma instrução ou outra consegue sair do planeta e entrar no planeta e te mandar uma mensagem basicamente instantânea como com somando e subtraindo você consegue fazer isso e ninguém sabe me responder ninguém consegue entender como isso é possível então e eu comecei a partir daí prestar atenção com a chegada de novas pessoas de novos integrantes da universidade e eu fui percebendo a minha volta é claro que a minha volta eu sou normalmente voltado de ciências de computação mas tirando a família tudo mais eu vejo que ninguém sabe o que é computação e isso é piorar na situação porque a gente está indo para os estudiosos falando que a gente está indo para a quarta evolução industrial aonde a indústria 4.0 aonde vai ter tecnologia tudo vai ser integrado o IoT internet das coisas vai dominar ou seja se hoje em dia a nossa a nossa sociedade ela depende completamente vou dar um exemplo da série Dark se tiver uma explosão sei lá o que for e destruir o nosso mecanismo eletro eletroeletrônico basicamente a sociedade volta de forma primitiva hoje em dia toda a nossa cidade é baseada no computador e isso vai piorar com a chegada na verdade a gente nunca sabe se a gente está na revolução industrial ou não com a chegada ou se a gente já está na quarta revolução industrial aonde isso vai ser muito mais profundo e eu até gosto de comparar com a questão da segunda revolução industrial que eu pergunto sempre ah, você sabe como funciona um motor a combustão que foi a base da segunda revolução e todo mundo mais ou menos sabe é claro que não vai explicar a parte química mas sabe que tem um pistão lá mas ninguém sabe explicar o que é o computador e isso pode gerar alguns problemas muito sérios inclusive hoje está sendo uma coisa até histórica que tem a ver com isso mas eu já vou comentar então eu posso gerar uma seleção natural tecnológica ou seja pode surgir uma elite tecnocrata que na verdade sou eu e até um parte realmente vocês que pode dominar o meio político e meio social e basicamente é um darwinismo tecnológico ou seja quem não souber aquilo ele vai ser levado para trás é claro que toda a revolução que a gente aconteceu sempre alguém foi para trás mas isso pode acontecer já na terceira já ouvi muito na quarta pode acontecer de uma forma muito bizarra muito grande que nunca foi se visto na sociedade esse abismo pode acontecer tanto que vai aumentar pode aumentar muita desigualdade isso até comparado com alguns filmes que já surgiram que basicamente todo mundo vira pessoas idiotas de autocracia etc e no final dos contos a gente está perto de acontecer isso e hoje no caso está acontecendo um fato muito importante historicamente onde a Amazon os CEOs da Amazon Facebook Google não lembro mais quem está depondo no Senado sobre essas questões que eu estou falando agora e um ponto que eu achei muito interessante foi quando foi a primeira chamada do Facebook que a questão do controle da política e tudo mais que o pessoal da ciência e computação já sabia dois ou três anos atrás quando aconteceu aquilo e você via claramente o Senado não sabia o que que estavam perguntando e não sabiam o que era um computador não sabiam nada e hoje está acontecendo a mesma coisa ninguém a sociedade está despreparada não está preparada para o que está acontecendo e imagina para o que está vindo isso foi está sendo tão discutido ultimamente que o último discurso do Obama na presidência dos Estados Unidos foi exatamente isso falando se não houver o ensino de ciência da computação mais formalmente no K12 que a gente chama que eles chamam de K12 que é até o high school o primário até o nosso primeiro grau nosso segundo grau vai ter problemas e ele cria uma iniciativa que é chamada como Potence for All isso nos Estados Unidos para tentar amenizar esse problema você vê o último discurso do presidente dos Estados Unidos foi para discutir esse problema isso em 2016 isso foi bem grave na época eu peguei essa pesquisa desse site que eu achei bem legal que os Estados Unidos estão se preparando muito bem tentando se preparar isso não é um problema do Brasil é um problema mundial 33 estados já possuem iniciativas ou novas leis para ensino de ciência da computação então não é uma coisa pontual de uma universidade e sim é do estado a maioria já está com esse processo isso no caso no início de 2019 já passou mais de um ano isso não é só os Estados Unidos é o mundo inteiro Inglaterra China muito a China muito processo lá basicamente todo mundo aprende com ciência da computação desde cedo muitas escolas lá Inglaterra até achei interessante essa reportagem que eu achei hoje de 2017 falando que crianças aprendem ciência da computação sem computadores e não faz sentido ter computador não precisa ter opcional porque você tem que aprender o algoritmo e o humano pode executar o algoritmo e no caso do Brasil aí vem o problema existem alguns projetos pontuais do CNPQ e da SBC para quem não conhece a SBC é a Sociedade Brasileira da Computação para processos de ensino de ciência da computação para primeiro ou segundo grau na verdade não é só primeiro ou segundo grau na verdade são mais iniciativas a questão de a ciência da computação tem muito mais homens com mulheres para poder tentar deixar isso mais homogêneo mas acaba afetando de alguma forma as crianças então inclusive a gente tem uma professora do nosso departamento que tem esse projeto de meninos digitais na Baixada Fluminense ela que coordena e a Base Nacional Comum Curricular ele já espera que 2020 ou seja já passou que a ciência da computação teria que ter tivesse na base de todas as escolas do Brasil que não é o que acontece um ponto interessante é que eu vi isso eu tenho até um colega que tem fez isso que estão surgindo iniciativas para poder atender as escolas privadas porque as escolas privadas precisam fazer isso e aí tem a grande dificuldade no mundo quase a gente não tem cientista da computação tá quase todos os meus colegas da faculdade estão fora do país eu sou um dos raros que ainda se mantém no país me perguntam porque eu faço isso e não tem no mundo ou seja não é um problema do Brasil é um problema mundial tem mais demanda do que pessoas para poder suprir essa demanda então então criando empresas para poder fazer consultoria para as escolas para poder fornecer esse conhecimento que não é trivial e tem empresa faturando muito grande com esse tipo de iniciativa e como eu falei é o Cefet e eu botei aqui o símbolo do Cefet da IF eu acho que eles estão num num ponto privilegiado em relação ao Brasil inteiro porque o conhecimento algorítmico ele já é ensinado não seriamente tão formal formalizado quanto precisaria ser mas é ensinado por exemplo eu mesmo aprendi fiz o meu primeiro algoritmo mesmo no Cefet e ele tem esse privilégio muito grande que está à frente do mundo é claro que inclusive eu acho que seria uma iniciativa desde o Cefet e as IF liderarem isso no Brasil principalmente na parte pública porque para a parte privada já está difícil imagina nas públicas mesmo como isso vai ser como o aumento dessa desagordade vai ser imagina e eu acho que até eu boto aqui um questionamento para os professores que de repente o Cefet e a IF poderiam liderar isso no Brasil interessante vamos continuar mas vamos lá isso é mais complicado do que parece ser é muito bonito o que eu estou falando mas não é tão trivial porque como eu falei todo mundo e todas as áreas estão demandando cientistas da computação a demanda está tão alta que os engenheiros formados em produção petróleo civil inclusive as maiores pós-graduações de computação é da engenharia civil na UFRJ no caso da UFRJ uma das maiores pós-FFRJ de computação é na civil então está acontecendo que muitos engenheiros ou até de outras áreas não seriamente da engenharia por exemplo conheço gente muito a Globo.com contrata muita gente de desenho industrial porque estão migrando para a área de computação porque a demanda é tão alta que não tem gente para cumprir e ainda é pior quando a pessoa é boa ou tem uma boa formação ela normalmente é exportada para fora eu vou dar alguns exemplos eu tenho alunos meus de graduação que estão fazendo projetos finais comigo eles durante o curso eles foram forçados para São Paulo trabalhar forçados em relação a financeiro eles ganham mais que o dobro do que eu ganho e eles estão devendo o projeto final até hoje e eu estou tentando fazer eles defenderem mas enfim teve um aluno meu um exemplo outro exemplo foi um aluno meu que está na foto lá no primeiro ele teve que defender o projeto final expressos porque fizeram um convite em Portugal que queriam ele de urgentemente começasse para ontem então ele acabou conseguindo terminar o projeto final comigo a gente deu um gás com ele orientando e ele foi correndo ele está em Portugal agora ele está na Espanha e ele vai migrando lá na Europa como ele for então o mundo inteiro está precisando de cientistas e basicamente as outras áreas estão saindo profissionais das outras áreas para poder abastecer essa demanda que ainda falta muito aí tem esse primeiro problema segundo problema é não vão ser como que a Amazon Facebook todo mundo esses grandes players estão precisando de muita gente não só empresas médias pequenas grandes estão precisando de muita gente não vai ter demanda para ter pessoas para poder ensinar lá no fundamental ou para ensinar no segundo grau então provavelmente vão ser professores de matemática para suprir essa ou formado em alguma coisa correlata para suprir essa necessidade aí como eu falei a gente aprende ciência da computação desde pequeno a gente aprende lá a contar e eu percebo que quando eles chegam na universidade eles sabem o traquejo matemático por exemplo dei um exemplo aqui do de baixo números primos a primeira coisa que eu peço é eu quero que me expliquem para uma pessoa leiga como calculo se o número é primo ou não até hoje isso a gente recebe muito aluno do Cefete de Nova Iguaçu até do Cefete do Rio mas não sinceramente do Cefete do Rio é muito raro mas assim no Cefete do Nova Iguaçu é bastante gente muita gente de IF etc até hoje não teve nenhum aluno que conseguiu me responder resolver essa questão que deveria mas assim porque eles aprenderam no primeiro grau como eu calculo se o número X é primo ninguém conseguiu até hoje comigo ninguém tiveram um ou outro aluno muito pesado esse exercício dá para fazer você aprende na sexta série você aprende ao algoritmo eu vou voltar ao que você falou no início a questão é que nós não somos treinados para criar o raciocínio lógico o algoritmo é esse que é é sim então tem esse problema então você está precisando de profissionais serem informados lá na base com esse conhecimento para ensinar de forma correta é mais comum isso graças eu inclusive ao Milton até na verdade eu acho que foi o Gouveia e o Milton me ensinaram a contar eu tenho que ensinar a contar novamente para os alunos ensinar a somar ensinar a subtrair e normalmente eles sabem 3 mais 3 é 6 mas eles não sabem o mecanismo de como eu faço uma soma e isso é pior eu dou um exemplo no caso que eu tive também muita sorte no caso de números complexos eu aprendi números complexos com Gouveia e ele ensinou números complexos na aula de eletricidade 2 se não me engano usando o caso de capacitores e tudo mais então eu aprendi números complexos na aplicação aprendi a ter um pouco bravo da teoria com ele é claro que depois lá no terceiro ano eu aprendi mas eu já vi aquilo ali sendo aplicado se você perguntar para qualquer aluno de segundo grau ele não vai saber para que serve esse número primo eu vou dar um exemplo muito simples eu chego para os alunos e eu falo eu consigo explicar para vocês o algoritmo de recomendação do Netflix através de equação de primeiro grau eu consigo construir uma máquina inteligente através de uma função de primeiro grau e todo mundo fica achando que eu sou maluco e rapidamente esse é o exemplo do segundo eu mostro que eu consigo construir uma inteligência artificial com funções matemáticas muito simples e isso poderia ser ensinado no seu primeiro e segundo grau como exemplos para poder motivar os alunos a entenderem a matemática que é uma ciência muito elegante e bonita e não acontece porque eles sabem fazer uma equação do primeiro grau mas para que serve? eles sabem o número complexo hoje em dia até está saindo do currículo não sei porquê mas matrizes um exemplo a ciência computação não tem como viver sem matrizes ninguém sabe para que servem matrizes no primeiro e segundo grau então eu tenho que voltar a explicar e fazê-los entenderem porque isso é a base isso gera uma outra complicação que essa é uma das razões disso é mundial porque também tem pouco profissional porque como a base matemática do primeiro e segundo grau não estou falando nível Brasil não estou falando Estados Unidos Rússia Japão China como a base matemática é muito fraca a quantidade de pessoas formadas na área é muito baixa eu vou dar um exemplo a gente está a gente criou o curso desde 2010 a gente tem 70 alunos formados só e a gente teve nos primeiros anos 120 alunos entrando e depois virou 60 isso é muito pouco na minha formada na faculdade só 3 da minha turma formaram comigo no tempo exato o resto foram anos e tem gente até hoje fazendo a faculdade não se formou isso menos de 50% entendeu então isso é um problema muito mais complicado do que parece aí eu termino aqui com a frase do Carl que é a gente está basicamente vivendo numa sociedade que depende de ciência e tecnologia mesmo uma grande parte questionando se isso é válido e ninguém sabe sobre ciência isso é um exemplo vou dizer isso é uma outra apresentação o que é ciência o que é processo metodológico etc e o que é tecnologia no caso especificamente a tecnologia aqui é a computação que é a tecnologia basicamente mais dominante na sociedade e eu fecho essa apresentação e colocando assim qual a sorte que vocês têm de estar no curso isso no caso dos estudantes e quem já se formou a sorte que vocês estão exatamente no curso técnico e eletrônica do CFET do Rio de Janeiro e com a frente você não tem noção com a frente vocês estão do mundo não estou falando do Brasil estou falando do mundo e eu tenho muitas histórias que passaram pela minha faculdade que exemplificam exatamente eu era taxado até o aluno do CFET e tem várias histórias com essa taxação não é ruim não é muito boa até conta algumas aí por favor pelo menos uma eu vou dar um exemplo alguma a primeira um exemplo é uma das disciplinas mais difíceis na minha vida foi telecom com o Varejo e não foi na faculdade eu soei mais com o Alvarez no técnico estudando igual um desesperado e foi muito difícil até entendi eu estou morrendo de rei aqui ainda bem está gravado eu vou mandar para ele do que várias disciplinas eu também Milton você não tem noção como eu aprendi no dia da última prova aprendi no sentido de o aprendizado tem um tempo e eu comecei a entender a frase que o Milton falou uma vez para mim que até hoje marcou até brincando que o professor é aquele cara que não sabe nada e eu entendi porque daquilo hoje eu entendo mas o começo do aprendizado foi no dia da P2 do Alvarez a última prova que o tempo de aprendizado tem tempo eu comecei a entender o algoritmo de aprendizado e eu comecei a jogar entender como isso funciona e me usar para o meu aprendizado como é o processo e foi na P2 do Alvarez de telecom eu tive algumas matérias mais difíceis que o Alvarez estatística AD mas assim foi muito no final da faculdade e muito pontual esse foi um exemplo um outro exemplo isso já foi mais no nível do Cefete eu aprendi muita coisa do Cefete tanto no segundo grau quanto na elétrica que eu fui rever na faculdade e eu era o único da turma que sabia porque era um conhecimento muito avançado e já não era já não dado mais no segundo grau então por exemplo eu tive basicamente umas três disciplinas que eu já tinha visto ou mais já tinha visto já sabia e passei e foi tanto uma disciplina foi tanto que foi circuitos lógicos que eu já aprendi como você não faz o técnico de eletrônica sem ter circuitos lógicos e eu nem estudava eu era consultor e foi a minha primeira turma na FRJ a abrir o laboratório de circuitos lógicos e o professor da disciplina me convidou com um aluno quando eu era aluno para eu ensinar para ele usar os mecanismos do laboratório porque ele já tinha esquecido há muito tempo ele não usava multímetro fazia um circuito eletrônico eu ensinei para ele fora da sala e no dia quando aconteceu o laboratório eu era o monitor da disciplina sendo aluno inclusive meu grupo ficava meio bolado comigo porque eu não ajudava o grupo eu tinha que ajudar todo mundo o professor e os alunos a pescar no laboratório e basicamente eu vivi três anos de laboratório no curso técnico então eu estava mais do que acostumado a botar fogo na fonte de alimentação nas provas então foi bem tranquilo e assim foi graças a fé a universidade foi muito mais tranquila para mim do que por exemplo meus colegas e foi bom porque eu pude ajudar eles eu tive tempo eu acabei virando professor por causa disso acabei ajudando eles e eu acabei gostando dessa questão do ensino então basicamente uma ou outra história que rapidamente para poder também não ficar muito tempo só em história Marcos eu não sei se você vai querer falar mas eu vou resumir muito basicamente aqui que o Felipe superou as expectativas claro Milton sim não tenha dúvida eu só queria fazer uma observação até porque tem os alunos aqui do Alvarez fica tranquilo fiquem tranquilos que ele está muito mais light então agora é uma mãe não antigamente pelo menos quando eu fiz mas falaram que até era pior que você fazia a prova e estudava para para correção eu lembro que eu tirei dois aí eu fui para uma nota com igual ao Alberto nove eu estou brincando porque o Alvarez realmente tinha essa fama então o pessoal fica assim pô mas não vou conseguir passar nesse cara mas é mas ele ele está muito mais light mas na sua época viu Felipe o cara é brabo viu na minha época na minha época eu não tenho tanto tempo não foi em 2003 mas é mas já falavam que era bem chato não é sim isso aí mas olha foi importantíssimo para mim isso me mudou completamente eu até marco P2 e Telecom até hoje eu lembro com clareza esse dia mas aquilo então essa sua fala é hiper importante porque não é que tem que ser sempre assim mas normalmente se você lembra e aqueles professores que contribuíram muito com a sua formação no futuro foram aqueles que se apertaram mais que teve mais dificuldade que teve que correr atrás na verdade assim quem mais contribuiu mesmo agora botando puxar um pouco de saco foi eu realmente foi até o de uma maté foi o Gouveia vamos ver mas o Milton o Milton me destruía mas foi o Unes também Milton, Arídio, José o Milton era chato você pode falar era bom professor mas era chato até hoje até hoje o Osbulambo chechelento chechelento está gravando isso aqui não pode falar não desculpa foi mal desculpa está gravando mas é isso por exemplo eu também fico muito contente o Gouveia foi meu professor mas você vê com o Mestre Gouveia tem história no Cefete o Mestre Gouveia foi o veterano do meu pai no Cefete então é isso aí então assim Felipe só fazendo uma fala porque eu vou precisar me ausentar aqui acredito que devem ter perguntas aí da galera para você mas desde já agradeço mais uma vez sua participação foi brilhante a apresentação muito legal realmente tem vários pontos que você colocou aqui da área da computação desmistificando ou esclarecendo sobre a ciência da computação vários pontos foram importantes mas um que me chama atenção porque eu vivi um pouco o meu mestrado foi na área de informática vamos dizer assim tecnologia educação informática educação foi lá no NCE é onde eu estudei minha graduação exatamente e aí nós discutimos justamente essa questão lá do ensino da computação para as crianças para as crianças pequenas e como isso podia fazer ser um diferencial na vida deles quer dizer como um abre caminhos para todas as áreas de conhecimento não é só é porque a gente fica pensando na computação matemática isso quando pensa mas assim direito letras qualquer área medicina hoje em dia se você não tiver algoritmos computacionais para poder fazer diagnóstico médico não tem medicina não tem e o Milton falou o desenvolvimento do raciocínio lógico do parar para pensar de tentar destrinchar as etapas que muitas vezes isso passa vamos chamar assim embrulhado ao longo do período educacional vamos chamar assim dos nossos alunos então isso é muito legal uma discussão muito interessante e você trouxe à tona aqui na sua na sua apresentação que é algo que precisa ser muito muito discutido porque tem discussão como você como eu falei para você mas tem pouca ação nesse sentido mas assim é um ponto que eu acho que é interessante que não é o Brasil não é um problema aqui local é um problema mundial não é então é um problema muito mais sério do que aparentemente porque a gente sempre fica pensando na nossa realidade no nosso contexto mas é uma coisa bem global que bom que bom que eu digo assim que bom sua apresentação não que bom que seja um problema global a gente gostaria que nem lá mas assim então mais uma vez eu agradeço sua apresentação e abro aí o Milton na verdade que é o mestre de cerimônia que está fazendo aí a mediação mas aí eu passo para vocês até porque daqui a pouco eu vou precisar me ausentar também aqui mas desde já já agradeço você imensamente e as portas estão abertas viu Felipe para quando você quiser e fico até se vocês precisarem assim é claro que ciência de computação é o que eu estudei é a minha vida mas a minha área de pesquisa é uma sub-área dentro da computação no caso então eu tenho muita coisa para falar se vocês sempre quiserem assim não teria problema nem quem sabe ainda não rola algum projeto de pesquisa entre as duas instituições quem sabe a gente sempre está aberto a isso inclusive a gente está até agora com um projeto com a Fiocruz que é o Covid a gente está oficializando mas a gente sempre está procurando as instituições e eu tenho até um contato bom também com o pessoal lá do CEPET mas o pessoal da graduação conhece o pessoal o pessoal lá da Zawara o Gustavo ele era bem forte lá também tá certo então obrigado Hamilton por favor faça aí a organização aí das perguntas da galera tá bom por favor eu vou ver eu vou ver se dos alunos primeiro eu vou agradecer todo mundo todo mundo que participou todos os alunos eu vou perguntar se tem alguma se tem alguma pergunta se alguém tem alguma dúvida aí assim pode ser um pouco abrangente não precisa ser exatamente pode falar que que é interesse se estão abertos se eu não souber obviamente responder eu vou ser bem claro eu não vou falar mas não preciso ficar discutindo a questão da sociedade fique à vontade pessoal para perguntar bom boa noite estamos ouvindo? fala estamos ouvindo opa tudo bom eu não tenho uma pergunta não eu tenho até um só um comentário até para ilustrar um pouco mais o que ele estava falando de tecnocratas achei bem interessante isso eu estava vendo até uma vez um discurso do Zuckerberg falando que no entendimento dele isso é tão tão crucial que ele acredita que o ensino da programação deveria ser implementado desde o ensino primário nas escolas americanas tem um discurso na internet até no youtube você acha ele ele falando sobre isso que ele acha extremamente importante o ensino para desenvolver a lógica de programação a lógica de solução de problemas e essa questão de tecnocratas tem outro até um caso que eu acho que ilustra bem isso aconteceu até que no Brasil mesmo em 2014 a gente teve juízes bloqueando o whatsapp porque gostaria de ter acesso a a plataforma não disponibilizou acesso a algumas mensagens trocadas eles bloquearam o whatsapp até para o Brasil inteiro tem esses casos em 2014 e o whatsapp alegou que implementava criptografia ponta a ponta e que por isso não tinha não tinha como disponibilizar as mensagens e aí surgiu a discussão os juízes até voltaram atrás desbloquearam demoraram 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 até entender até hoje acho que não entenderam não mas beleza tipo aceitaram pois é mas é isso que eu queria explicar essa questão de tecnocratas se distanciando da população comum bota até juízes e desembargadores de joelhos eu alego que eu implementei uma criptografia ponta a ponta e o cara não entende ele é obrigado a aceitar o que eu estou falando para ele a não ser que tenha um outro consultor que explique para ele o que é aquilo entendeu que o outro consultor também pode ser um cara comprado um cara que simplesmente está do meu lado então bota gente muito importante político juiz embargador de joelhos ele faz o que eu determinar inclusive o algoritmo de criptografia ponta a ponta quem desenvolveu fui eu eu posso alegar que não tenho acesso mas na verdade quem fez o algoritmo de criptografia fui eu eu posso saber muito bem como ele cria a criptografia e ter acesso mas eu digo que não tem acesso eu digo mais a base da criptografia é que toda criptografia é quebrável é esse problema é isso aí é a questão é mas eu acho que o ponto ainda é maior que você ainda é um pouco maior hoje ele está tendo essa conferência do senado basicamente o senado americano está percebendo que a influência dos grandes players o Google o Facebook é maior que um governo eu vi esse negócio mesmo que eles foram chamados para participar da audiência depois eu acho que ele já terminou o Tom ainda mas assim basicamente esse grande players tecnológicos eles têm um poder maior que um governo a Google vem dominando o mundo ainda mas assim o Facebook a Google tem iniciativas para cada uso também a Amazon eles dão muito dinheiro porque na verdade eles não estão preocupados que as pessoas entendam a computação eles estão preocupados que eles não têm profissional para poder atender a demanda deles então eles precisam fomentar o ensino de computação para poder eles contratarem aí você tem uma outra questão sobre o profissional de ciência e computação ele é um pouco peculiar em relação às outras engenharias porque a curva de no aprendizado de produção ele não é linear igual as outras áreas tipo a administração ele é uma exponencial o que significa isso? se eu pego dois administradores pego um administrador ele produz X se eu pego dois administradores eles vão produzir linearmente 2X é claro que a constante pode ser 1.8 mas ele é linear e no caso da ciência e computação ele é uma área típica das outras áreas que é exponencial produz muito mais que 2X um profissional bom de computação ele não produz duas vezes mais que um profissional ruim ele é quadrático ao cubo é muito mais então a procura de talentos na área de computação é muito muito como posso dizer eles caem na briga entre eles para poder procurar um bom profissional então eles precisam fomentar como além de não ter e é mais raro ter um bom profissional eles precisam disso para poder se manter então eles precisam fomentar o ensino de computação por exemplo maratonas fornecem dinheiro ou escola para poder aumentar pessoas para eles poderem contratar mas não é questão que eles são bonzinhos e querendo uma boa da humanidade na verdade eles precisam disso para poder sobreviver aquelas maratonas de programação né sim inclusive se for eu sou o coordenador no caso é maratona o racaton é uma outra outro tipo é outra forma né é outra forma de brincar mas no caso até eu sou coordenador da olimpíada lá na instituição você faz acho que participa também da olimpíada vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta alguma colocação boa noite meu nome é André fala aí André eu peguei a palestra no meio do caminho porque eu estava lá na outra aula e achei que seria lá no mesmo endereço eu acho muito interessante essa questão da necessidade que você colocou e não só pelo Brasil mas também mercados externos do ensino da computação já na juventude então eu passei por uma experiência que é o seguinte eu em 2018 no final no segundo período no segundo semestre de 2018 eu ingressei no curso de engenharia elétrica na UERJ e eu tenho vou fazer 49 anos daqui a alguns meses e a maioria dos meus colegas lá tinham 19, 20, 22 anos uma coisa que eu percebi é que eles eram muito ligados ao celular as coisas que você tem disponível no celular mas tinham muita dificuldade quando se falava em computador então por exemplo usar um editor de texto uma coisa simples você via que eles não tinham intimidade até com digitar num teclado então assim vendo o quanto que hoje em dia você tem muito recurso computacional mas mal dirigido onde você não as pessoas não aprendem a usar aquilo de uma forma com maior eficiência pelo que eu vi como você colocou que é o que é ensinado na ciência da computação como computador como uma ferramenta mas uma ferramenta que que é bem utilizada que é utilizada na sua plenitude e o que a gente tem hoje muito recurso computacional e pouca gente que que sabe extrair e fazer uso desse recurso de uma maneira assim eficiente uma maneira que vai produzir coisas então assim a visão que a gente tem hoje do mercado pelo menos que eu depreendi dessa situação é que você realmente vai ter uma uma carência grande de pessoas que vão fazer que vão saber fazer um uso do computador ou dessa dessa ciência de uma maneira útil para a sociedade como um todo então você vê uma juventude a minha própria filha que tem 15 anos ela tem muita dificuldade de usar um computador muito embora eu incentive com várias práticas aqui mas mas o celular não o celular está sempre na mão né então assim mas assim só completando que assim esse é um outro problema no caso no meu caso é sobre computação que não tem muito a ver com computador porque uma coisa é aprender computação e outra coisa também é a ferramenta e eu também vejo hoje em dia que a galera tem uma dificuldade assim não tem tem não tem com a força da barra no desespero eles aprendem mas a computação e essa é a tarefa mais difícil para mim como professor é fazer eles entenderem um raciocínio computacional é muito difícil porque eles estudaram sei lá 12 anos na vida não estimulando esse tipo de raciocínio e agora quando você entra na universidade no meu caso como ciência computação eles precisam ter aquele raciocínio e eles não tem que é o raciocínio que é a ver com a computação que tem a ver mais mas assim o fato de usar o uso da tecnologia normalmente o uso da tecnologia acaba sendo muito restrito eles não eles não conseguem explorar ou deixar aberto assim aventura-se eles meio que ficam limitados eles ficam sempre limitados ao ambiente restrito tipo o celular ou coisa do gênero até brinco com eles eu instalei um eu mantei um ambiente virtual para eles que vem o algoritmo e eu falei cara você não precisa nem aprender a mexer no computador abre o celular na página você escreve o algoritmo e roda não precisa saber o que é um computador não precisa saber nada e até eu tive que fazer isso para poder tentar me ajudar na minha situação entendeu para tu ver o nível mas assim às vezes na força com o tempo eles acabam até aprendendo mas o raciocínio computacional putz é bravo eu no primeiro período eu tive também lá a cadeira de iniciação a programação que foi aprendizado da linguagem Python e também assim tanto essa cadeira quanto a cadeira de cálculo que matemática como você falou a matemática está envolvida em tantas coisas eu percebi que assim pelo menos o que eu vi na UERJ é que assim falta e de certa maneira falta empenho da universidade como um todo não quero jogar a culpa no professor mas assim você regularmente você tem um nível de reprovação na cadeira de cálculo 1 pelo menos nas engenharias eu já ouvi falar isso também na UFRJ que é assim em massa né e o que me espanta é você não ter por exemplo como em outras universidades como a PUC por exemplo que faz cálculo 0 para preparar o aluno que vem do ensino médio a fazer a cadeira de cálculo você não tem nessas universidades mais tradicionais como o UFRJ como o UERJ um preparo então o aluno chega lá ele é como se ele estivesse num campo de guerra ele vai tomar tiro a balde né então você eu vi por exemplo turma de 50 pessoas 10 12 14 pessoas passaram em cálculo direto o resto tudo reprovado e isso é assim período atrás de período né então eu não sei eu acho que falta uma certa então eu sou meio meio tô na média no meio aí porque o problema como eu até falei o problema não tá na faculdade o problema tá no primeira série do CA o problema do cálculo não é o problema de segundo grau é o problema do CA é o do CA primeira, segunda, terceira, quarta e essa base aí você vai falar mas a engenharia na UERJ na PJ reprova muito cálculo não é no Brasil não é no mundo o mundo reprova muito cálculo e reprova muito programação tipo pra tu ver o curso de ciência de computação até curso de matemática e engenharia o computação é mais ainda a quantidade de gente que termina uma faculdade é baixíssima não é um problema da UERJ não é um problema da UERJ não é mundial e aí falando assim Estados Unidos China Inglaterra tô falando de todos os grandes países desenvolvidos a porcentagem é a mesma se procurar em artigos é a mesma fato pau a pau é igual da PUC com cálculo zero a UERJ agora tem cálculo zero porque unificaram as provas acho que a partir de 2010 se me engano unificaram já não era alunos de graduação aí ele fala e a parte de programação é problema do CA ensinaram errado ao somar ensinaram errado não ensinaram errado ensinaram o traquejo mas esqueceram o algoritmo ali no procedimento então é uma deficiência lá de trás que realmente aí eu concordo com você algumas universidades não é universidade agora alguns cursos de professores eles já estão não querem resolver é só problema do passado se você chegou aqui sem essa base mínima o problema é seu isso eu também já não concordo eu acho que tem que ter iniciativas pra poder tentar resgatar essa galera do que tá atrás e esse é um de minhas preocupações eu tô dando aula de computação já até um tempo exatamente porque eu gosto de tentar salvar então eu tenho que inventar mecanismo pra tentar salvar essa galera e mesmo assim eu não consigo porque o déficit educacional é tão grande que não basta você não tem base você não consegue não basta seis meses não basta um ano tem que ser dez anos de ensino é mais do que o tempo de reprovação da faculdade pra você conseguir voltar o Braga tá fazendo o que é possível da seguinte forma não é a gente não consegue lamentando tem que meter a mão na ferramenta e fazer algo primeiro criando massa crítica no país né na sociedade criando essa consciência esse trabalho de divulgação cultural que é o que a gente tá fazendo aqui aonde é possível como o Braida fez questão de colocar mesmo que onde é possível fazer aonde é esse essa apresentação dele tem terreno fértil pra poder semear alguma coisa eu tive que interromper que o Luciano tá com a mão levantada o Luciano quer alguma pergunta antes do Luciano responder eu vou só pedir vocês pedir desculpas mas eu vou precisar me ausentar e finalizar aqui mais uma vez agradecendo ao Felipe ao professor Felipe lá da Rural ao Milton deixa eu me botar aqui na tela um pouquinho ao Milton que organizou o professor Milton que organizou essa essa apresentação e a todos os presentes aqui então fiquem à vontade aproveitem ainda porque o o professor Felipe aí tem muita coisa legal pra poder falar tá valeu valeu é assim só André cumprimentando eu concordo com você mas assim tem horas que não é o sol o cálculo zero que salva não é são seis meses é preciso de dez cinco dez anos de cálculo zero pra poder salvar aquela pessoa aí essa que é a questão entendeu assim já aconteceu algumas vezes assim é uma forma bem triste eu pego o aluno e tem horas que eu vejo assim não tem como salvar e tem horas que a gente pô vamos tentar salvar já conseguimos lá no departamento salvar alunos e a gente conseguiu mudar a vida de muito aluno não é só a vida dele é a vida da família dos pais você acaba criando uma abertura assim a gente teve aluno lá na baixada que ele saiu daqui foi fazer ciência sem fronteira no Canadá ele só conseguiu o melhor ele foi o melhor aluno da universidade ele foi fazer uma disciplina ele fez a disciplina e foi o melhor aluno nosso aluno teve um na Inglaterra que ele foi tão bem aceito ele foi tão bem isso ele vindo de assim não tão privilegiado como eu fui por exemplo sendo do Cefete etc que é um privilégio notório e ele conseguiu o diploma da Inglaterra e aqui ao mesmo tempo então tem a gente consegue salvar a gente tenta salvar sempre o mais como puder assim como provavelmente o Milton faz com os alunos do Cefete e outros mas assim tem momentos que não tem como e essa reprovação em massa é algo muito sério muito sério mesmo eu concordo que não faz sentido você aprovar menos do que 30% assim ter 10% de aprovação 50% de aprovação tinha que ser 80% não faz sentido mas isso não é um problema da UERJ é um problema de Harvard é um problema de MIT é um problema de Oxford é um problema de todo mundo então aí a gente tem que questionar será que não é o primeiro grau que a gente tem que voltar a pensar é isso que é a minha apresentação entendeu é um pouco o que o Cabo Obama falou o que já está sendo bem discutido ultimamente nos últimos anos a questão da parte matemática e a parte de computação e isso vale também para português e tal porque a gente pô quantos alunos eu pego sem conseguir entender um português um iniciado eles são analfabetos funcionais isso é um outro problema muito sério mas isso aí é uma outra história vamos deixar o Luciano fazer a pergunta que ele está na paciência o André acho que respondeu vou deixar aqui no chat um link que fala sobre programação bem interessante tá bom pessoal muito obrigado Luciano faça sua pergunta por favor tá tranquilo primeiramente eu queria parabenizar pela apresentação de hoje que é um dos assuntos que eu mais admiro que é a parte de tecnologia sou apaixonado por tecnologia então assim o slide que mais me chamou atenção é o da área da computação que veio acho que logo depois da parte da matemática o que abrange a matemática e o que abrange a ciência da computação que tem tudo desde software hardware tudo então assim o que eu queria falar sobre era que eu gostaria de poder assistir mais mais apresentações desse tipo de curiosidade e falar também da questão da dessa necessidade que tem em outros países de mão de obra dessa área porque assim parece que é uma deficiência de todos né então eu acho que a gente poderia até não sei o Cefete os professores poder falar mais tentar implementar mais essa área de como é que eu vou dizer assim de desenvolvimento de tecnologias né e o que eu queria falar também complementar o que o André Valim falou eu sou um ex-aluno da Universidade Federal Fluminense da UF né de Engenharia de Telecomunicações eu tive que trancar a faculdade para começar a trabalhar e aí durante o trabalho não deu muito certo eu tive que voltar a estudar porque não estava conseguindo o emprego que a gente tanto sonha né e aí eu estou agora no técnico em eletrônica do Cefete e eu vejo que a grande dificuldade inclusive falando do do que o Valim falou de cálculo 1 não só cálculo 1 mas física 1 também é são as duas matérias que pelo que eu entendi na universidade mais reprovam os alunos e tipo assim o que deveria ser a porta de entrada acaba sendo um portão fechado na cara do aluno né que a gente não consegue passar da primeira matéria e aí você vê tipo assim turmas de 60 70 pessoas 4 passam e eu estou falando por experiência própria eu reprovei cálculo 1 e física 1 diversas vezes a chegar ao ponto de tipo assim ou tu passa agora ou você vai ser jubilado é o que acontece exatamente e eu vejo que não sou só eu a maioria é assim e eu acho que a grande dificuldade está no pensamento lógico a gente não aprende pensamento lógico no colégio a gente é meio que treinado a tipo assim a decorar que 2 mais 2 são 4 que 3 vezes 5 são 15 a gente decora a gente não entende o porquê das coisas então quando a gente chega na universidade que tem a questão de tipo assim você tem que não é só decorar tem muita gente que passa decorando mas você tem que entender tal coluna não tem como exatamente tem coisas que você tem que entender para poder passar e eu só entendi depois de ter reprovado várias vezes eu era o aluno que sentava lá na frente que copiava a matéria toda que fazia as diversas listas de exercícios que os professores passavam e eu não passava eu sempre reprovava e reprovava por pouco então eu ficava assim gente o que que eu estou fazendo de errado por que que eu não passo eu passei depois que eu entendi que eu que eu entendi a lógica da questão né que você faz é aquele negócio a pessoa passa por esforço passa você vai fazer uma duas três quatro dez vezes quando você está sei lá na quinquagésima você começa a ver uma ponta da lógica do por que que aquilo ali acontece só que é óbvio que aquilo ali é muito maior do que você consegue enxergar porque você está começando a enxergar né é igual um iceberg só enxerga a ponta mas você consegue passar na matéria então assim mas entender você está longe de entender até o comentário Luciano que em alguns casos alguns colegas meus assim eles conseguiram terminar eles reprovavam aí decoravam aí ia para o cálculo dois aí não funcionava aí reprovavam decoravam ia para o cálculo três aí aí teve um caso de um aluno que eu entrei na faculdade ele já estava há dezoito ou quinze anos na faculdade e eu terminei a faculdade antes dele é realmente isso acontece ele está trabalhando e ele está muito bem por sinal mas assim acontece mas a ideia não é você decorar e sim entender é exatamente mas a pessoa não reprova porque ele é burro eu ensinava para as pessoas véspera de prova a pessoa passava e eu reprovava e ele falava por que você não usou aquilo que você me falou antes da prova caiu exatamente aquilo eu ficava assim eu tenho um problema com a avaliação eu sei disso tem um fator emocional também eu tenho um problema com a avaliação eu vou dar meu feedback e o Braida na época que eu dei aula para o Braida ainda estava fazendo concurso para emprego eu já até sei com a história que isso me marcou muito agora eu lembrei de uma que isso me marcou muito eu falo até hoje sobre essa história conta você então melhor do que eu então eu estava eu realmente fui privilegiado consegui entrar no CFET enfim isso é negável e estou tentando fazer passar um pouco dessa privilégio discutível transformando a vida sei lá dos outros e tudo mais e e realmente era uma pessoa assim uma criança se você pensa em 2001 eu tinha 12 anos sei lá você vê lá na foto que o Milton mostrou e eu fui acostumado a um algumas coisas de uma escola privada de que você chega no CFET é uma coisa bem diferente e eu me lembro até hoje já foi a primeira prova a primeira prova de laboratório que o Milton deu para mim porque o Gouveia ele era quase escola particular ele era muito mãe a gente chamava ele de mãe e o Milton entrou o governo botou o Milton de propósito para quebrar essa facilidade que ele dava para a gente e o Milton começou da eletrônica se não me engano no 2 a partir da 2 a eletrônica 1 foi ele e a eletrônica 2 foi o Milton ele era escroto acredita ele era muito escroto muito escroto eu fiquei muito muito chateado com o Milton no primeiro período no eletrônica 2 tinha raiva e aí depois eu virei um grande amigo dele no período seguinte fiz o projeto a gente foi para São Paulo por causa do Milton não foi que não pôde trabalhar na Petrobras e enfim e quando eu estava na faculdade eu voltei para o CFET para falar com o Milton e aí falava de banda de música e tudo mais mas eu lembro até hoje que é uma coisa que marcou muito e assim não significa que foi a melhor forma a melhor abordagem como professor didática não é a minha especialidade não é mas assim me fez mudar foi na laboratória e você estava morrendo todos os circuitos e você tem chance de queimar você pode queimar a ponte dependendo se você bota um multímetro em paralelo enfim aí eu lembro ele reclamando reclamando no ouvido no meu ouvido e eu estava suando frio porque teve um aluno que foi até que apareceu na foto foi o Alexandre ele mexeu na fonte e começou a sair fumaça na fonte fumaça preta ele o Milton falou muito e começou a gritar vou falar começou a gritar no ouvido de geral e falou caralho o que eu estou fazendo aqui eu desesperado comecei a suar e era o meu emocional agindo e depois disso eu tenho um controle emocional para a prova que eu comecei a me controlar depois de passar no nível extrema eu tenho essa quando eu cheguei na universidade eu tinha um controle emocional que era muito diferente dos meus colegas então eu entrava na prova tranquila eu ia com calma paz e passei para o alvarez que também foi geral chorava etc e aconteceu exatamente isso que o Luciano falou eu estava calmo exatamente por esse caso que o Milton me fez passar terror suando frio não significa que foi a melhor abordagem e tal admito mas que me marcou assim como profissional aluno até hoje eu lembro muito muito bem esse dia dessa prova de laboratório porque o emocional infelizmente derruba a gente também eu fiz vários concursos comentava isso com eles que aqueles que eu tinha maior ansiedade que eu queria fazer que eu queria passar eram os que eu tinha pior desempenho e até hoje o emprego que eu estou na Petrobras que eu parei de fazer concurso eu não fiz como se fosse uma coisa decisiva muito pelo contrário e eu conto muito a minha história para professor do CEPET que eram três vagas na primeira fase eu fiquei em terceiro estudei feito um lucro e na prova prática que até o Gouveia estava na banca sempre o Gouveia eu fui muito ansioso absurdamente ansioso eu caí de terceiro para quinto colocado e aí eu fui ver porque que eu fiz de errado e aí eu fui trabalhar como professor numa escola particular aqui na Zona Oeste e não deu três meses e o CEPET chamou mais dois professores e eu era o quinto e eu fui o último a ser chamado naquele concurso e não adianta a gente falar assim é muito fácil mas é como o Braida fala a gente faz isso com os alunos porque eu conto muito para vocês que a escola é o último ambiente na vida profissional onde todos são amigos porque depois na vida profissional não tem disso é um querendo botar a faca nas costas dos outros então onde a gente aprende a ter controle emocional respirar fundo pensar duas vezes e procurar uma solução e ainda onde é possível fazer sinapse ligação mental que possibilite é na escola o governo já sabia disso o Braida contando essa história o governo era a mãe da turma era a mãe muito mãe mãe até demais mas foi bom ter a mãe padrasto mas assim então um comentário eu cumprimentando eu fiz a prova do concurso e eu era muito novo no concurso para a Rural e eu estava no início do doutorado e eu só tinha mestre e é muito raro um mestre entrar como professor universitário e aí o que eu fiz eu falei cara eu vou ficar com muito medo eu vou ficar com ansioso e a Rural abriu mais de uma vaca e eu me candidatei para a área de teoria aí você vai falar assim pô você sabe de teoria eu sei nada de teoria nada sabe que é nada teoria da computação e eu fiz a prova eu fiquei muito nervoso fiquei com medo e tal passei aí obviamente eu fui um dos últimos olha que não fui o último não fui o último mas eu fui um dos últimos e aí essa ansiedade passou aí duas semanas depois essa é a minha prova do meu concurso para a minha área específica aí eu fui mais tranquilo e aí eu consegui passar como mestre e é uma coisa muito rara mas aconteceu que às vezes você precisa de um pouco de sorte também na vida mas é o caso que o Luciano falou a ansiedade quebra demais e eu já sabia disso então eu joguei o jogo eu me coloquei ansioso no lugar certo no momento certo no momento era a prova que eu tinha que dependesse que era a minha prova e não ia abrir mais concurso e etc que era aquele ou vai ou vai eu estava naquele momento na hora certa sem preocupação sem essa ansiedade mas isso é bem importante e aprendi com o Milton nessa prova o desespero que ele ficou gritando é muito bom é muito bom berrar no ouvido da garotada vamos lá eu vou fazer o seguinte o Rinaldo só para concluir professor só um minuto vamos lá vamos lá Luciano que a gente já está chegando a 10 da noite é eu sei desculpa e outra coisa que eu queria falar sobre é que a ciência da computação essa parte de tecnologia tem tanta ramificação que eu consigo como eu faço conserto de notebook freelancer e já dei aula de informática e a gente consegue ver que tipo assim nós temos muitas ferramentas como o celular é uma o computador é uma hoje a televisão é uma então a gente tem tanta ferramenta e assim você vê que pessoas têm acesso às vezes a essa ferramenta só que usam o básico do básico então assim e tem eu conheço muita gente que tem dificuldade de mexer com o computador seja desde ligar abrir uma página da internet e são pessoas que não são assim a gente pensa que as pessoas mais velhas que não tiveram acesso a essas ferramentas desde cedo vai ter mais dificuldade mas eu vejo também pessoas novas tendo essa dificuldade então assim é uma coisa tão complexo que você vê essas ferramentas evoluindo a passos largos e a população eu não vejo a pessoa acompanhando a evolução da tecnologia entendeu eu que mexo com isso assumo que eu sei o básico do básico e não sei muita das coisas por exemplo uma coisa que eu queria aprender muito é programação mas é tantas coisas que a gente tem que aprender que uma vida inteira para aprender isso é pouco então assim você tem que se especializar numa área e tentar e você vai passar a vida inteira estudando e não vai saber tudo então assim a gente vê que tem muita dificuldade para aprender em cada área e é muita área para aprender então assim é uma das coisas que eu vejo na dificuldade das pessoas assim entendeu nada fácil Luciana a gente só viu a palestra como é de hoje a gente vê o tamanho do que a gente tem para descobrir eu vou pedir para o Rinaldo fazer a última pergunta tá gente quem quiser pode botar aqui no texto mandar mais perguntas que fica aqui ou uma da fora também não teria problema de responder nenhum isso pode mandar e-mail o Rinaldo qual a sua observação aí por favor depois eu queria saber do Felipe por que ele não aceitou ir trabalhar fora do país se ele falou que ele preferiu ficar e vários colegas dele foram trabalhar fora e ele preferiu ficar cara esse é um problema se eu falar enfim vai falar não só depois em outra oportunidade fala aí Rinaldo boa noite boa noite boa noite boa noite eu queria saber o seguinte assim você comentou sobre essa questão da da educação de base relacionada a a computação né a como utilizar toda essa essa lógica né e tal é mas você você acredita que o mercado está dando importância para incluir isso no ensino seja seja público ou seja privado a educação né a educação pública ou privada está dando a devida importância para incluir isso para cobrir esse buraco então é é uma questão bem legal é a pública não assim tem projetos iniciativas que normalmente a universidade que com algum projeto que eu der o exemplo lá da minha colega a Adria mas sempre são pontuais e na região da universidade na privada está começando sim porque eles já viram e na verdade a privada você sempre tem que pegar o aluno porque você precisa da mensagem dele e isso está virando um diferencial e estão surgindo muitas empresas para dar consultoria para para a escola privada para aderir alguma coisa de computação não significa que a consultoria seja a melhor ou mais forma mas existe algumas iniciativas por exemplo com algumas aulas de robótica mas eu acho que tem uma coisa mais clássica aprender a somar direito mais ainda do que simplesmente pegar um robô do que robô e fazer robô é um ensino legal e fazer andar no final das contas é construir um algoritmo mas eu acho que falta talvez um pouco mais lá na matemática básica da primeira segunda terceira série e mostrar outras formas e instruir esse professor e até do segundo grau com alguns conhecimentos a mais entendeu mas eu acho que a privada sim está vendo porque isso é um mercado é um diferencial então ela naturalmente vai o mercado de desenvolvimento que no final das contas o Brasil ele tem uma deficiência muito grande em questão de pesquisa em ciência e computação a maioria do mercado é para desenvolvedor a ciência e computação não é só desenvolvimento de software então mas no Brasil a maioria é e não é que não veja muita importância ele está tão afogado de tanta necessidade que ele precisa fazer desenvolvimento de software que não tem nada eu vou dar um exemplo eu estava com o comitê olímpico o comitê olímpico brasileiro ele estava com um projeto e ele foi chamado para uma entrevista lá com os diretores uma reunião com os diretores e por exemplo eles não tem nenhuma informação sim eu não estou falando de ciência e computação não estou falando de ciência e computação estou falando de informática que não tem nada a ver com computação estou falando de guardar os dados dos participantes olímpicos do Brasil eles não tem então antes de você pensar em pesquisa do que fazer com aquilo porque a minha ideia seria pegar os atletas e tentar descobrir através de uma inteligência artificial um potencial olímpico sei lá tem um trilhão de problemas antes disso eu ainda tenho lá na base da parte da tecnologia que o Brasil é uma grande deficiência é o DPBot que a gente estava falando que eu te falei lá eles falam em como pensar um negócio digital na moda de dados mas não vou falar isso aí não então a gente está ainda atrasado e o mercado está afogado precisando de construir coisas ter esse diferencial e não está pensando muito no K12 segundo grau ele está querendo demanda aí está contratando você é designer beleza bota aqui como desenvolvedor gênero de produção bota aqui como desenvolvedor você sabe construir prédio bota aqui como desenvolvedor aprende é isso que está acontecendo mas tem umas vantagens e desvantagens nisso isso é questão qual o problema que quando acontece alguma coisa mais séria ele fica meio complicado a partir daí mas eles estão afogados com demanda e a demanda não é demanda de diferencial tecnológico é demanda de guardar informação de informação básica entendeu e assim partindo desse princípio você acredita que um aluno formado de nível técnico ele poderia ser absorvido por esse nicho do mercado para ajudar a auxiliar nessa demanda na verdade eu até discordo a questão da ciência computação com relação ao desenvolvedor na verdade isso tem até vindo nível técnico mas uma parada que é bem legal da minha área específica você tem essa base mínima matemática você consegue cara todo o conhecimento está na internet a grande biblioteca de lanchedria foi queimada você consegue fazer você consegue aprender qualquer coisa a questão é que você realmente dependendo da situação você demora mais ou menos que outras pessoas por causa dessa base mas assim eu vou dar um exemplo eu tenho um aluno meu que não é formado ganhando o dobro que eu ganho em São Paulo ele não é formado não é não tem um currículo não tem graduação não é um não estou falando de um só alguns alguns meus então eu acho que claramente eu acho que depende é claro da pessoa depende de vários fatores sorte e tudo mais mas vejo tranquilamente que daria assim o pessoal de civil design estão indo se você pegar o pessoal da grupo esporte um aluno meu trabalhou lá ele falou que muitos são não são nada de ciência de computação são de outras áreas que migraram para fazer a parte de desenvolvimento e são e são muito bons por sinal falaram que o pessoal lá estudou bastante depois da parte e até manda muito bem inclusive eles já fizeram até uma palestra para a gente lá na universidade que foi muito muito boa não assim porque eu não sei bem de onde você está falando eu sou a gente é daqui do Rio de Janeiro e a impressão que eu tenho é que assim essa falta de conhecimento em cima desse dessa tecnologia é tão grande tão grande que assim o próprio mercado não consegue ver o valor de um profissional mesmo que de nível técnico na hora de assim ver a utilidade dele dentro de uma empresa de uma instituição acho que há uma certa há um certo engessamento para se perceber isso então eu concordo parcialmente assim eu concordo com você mas assim hoje em dia para você trabalhar com desenvolvimento você não precisa de formado lá gerir de computação ciência da computação não precisa isso no mundo inteiro inclusive algumas empresas americanas já tem regras de quantos anos de trabalho você tem na área de desenvolvimento e isso considera como uma graduação aqui no Brasil não tem essa questão mais formal igual a lá fora mas eu vejo eu acho que depende como eu falei o problema do cara de computação desenvolvimento e tudo mais ele não é uma curva linear de produção é exponencial então ter essa base você aprender bem se você for muito bom cara tu tem mercado não é no Rio você tem mercado no mundo não é aqui não não é só no Rio eu sou do Rio no caso até eu sou da tomorão da Tijuca mas tem mercado para o mundo não é aqui não não é só aqui não entendeu mas é claro o que eu estou falando aqui não é uma pessoa mediana e tal essa curva exponencial ele é mais triste para o cara para o trabalhador no caso para o profissional por isso que existe esse desespero tão grande por caça-talento essa busca é desfriada por roubar profissional de outro eu tenho um exemplo eu tenho um amigo meu alguns amigos meus na Amazon alguns na Canadá e tal em outros lugares e assim diariamente ele recebe oferta de emprego de Facebook sei lá de qualquer coisa tentando roubar ele de lá entendeu mas assim é outra questão mas eu acho que eu acho que sim se você conseguisse quebrar a barreira não é só não é só no Rio que você tem oportunidade não é porque assim é uma coisa que eu já pude perceber assim há muita ainda há muita confusão em relação a que o profissional pode fazer o que a pessoa da área pode fazer muito se confunde no sentido de pedir para o cara consertar uma impressora perguntar se ele pode consertar uma impressora não sei se você já já passou por isso já entendeu não claro quem nunca fez o técnico eletrônico perguntaram para consertar o a TV ou o vídeo cassete que for não desculpa é porque nesse caso eu não estou me focando tanto na eletrônica mas aí você teria que ir para um cargo você teria que concorrer a um cargo de desenvolvimento e não um cargo de informática entendeu porque a informática realmente é isso é você trabalhar com a tecnologia de informação computador outra coisa é você fazer computação que não tem nada a ver com informática entendeu aí você teria que ir para tentar concorrer a esses cargos que isso não tem nada a ver com setenta impressora não tem nada a ver é fazer algoritmos por acaso é no computador e por acaso a gente roda no computador hoje em dia mas daqui a pouco está mudando com a computação quântica está inclusive mudando bastante quem sabe que mude aí nos próximos anos entendi eu vou convidar aqui o professor Aridio que está aí prestando atenção na gente desde eu perdi o momento exato não sei se ele pegou o finalzinho da apresentação Aridio dá as suas palavras aí faz o fechamento aí para a gente poder a gente tem o hábito de não passar de duas horas de apresentação na verdade uma hora e meia mas hoje como o assunto foi bastante produtivo eu vou pedir para o Aridio Aridio você está ouvindo a gente aí Aridio totalmente eu posso pedir só um ou dois minutos só porque eu lembrei de um exemplo que eu acho que bate muito o caso que o André falou que é uma história muito legal dois minutos rápido existe uma professora de Stanford Stanford é uma universidade bem conceituada americana muito na verdade e uma das dificuldades dele foi passar o conhecimento de algoritmo computacional e ele ele começou da aula levando coisa de comida para fazer uma receita de bolo e pedia para a galera fazer a receita como monitor e ninguém conseguia ninguém conseguia fazer ninguém fazia receita o bolo esse negócio ficou tão viral que ele fez um vídeo com os filhos e tem vídeo se você procurar na internet eu vi pelo vídeo aqui do André que ele me mandou eu lembrei dessa história tem um vídeo ele fazendo com os filhos eu já vi esse vídeo vamos fazer a panqueca vamos o que eu faço aí tipo começa a virar uma zona os mulheres erram 30 vezes erram 30 vezes isso não é um garoto é o garoto da universidade de Stanford de Stanford que teoricamente tem nome mas as nossas universidades aqui tem tanto igual quanto lá e porque a gente tem problema de pedigree mas estou dando um exemplo lá de fora que é tipo os alunos eram igual os filhos deles de 10 anos de idade 8 anos de idade fazendo uma zona ninguém conseguia fazer nada isso é muito legal esse vídeo eu não lembro exatamente nem mas é fácil de achar no youtube só queria complementar então não é um problema aqui mas assim quem quiser ver esse vídeo é bem maneiro tu começa a ter virar uma zona as crianças começam a ficar boladas e ficam irritadas começam a discutir é bem legal o vídeo mas desculpa Vareis desculpa só queria ter complementado com isso tô nervoso fala aí Aridio ah Aridio Felipe boa noite caramba tanto tempo tudo bem tudo e você tudo bem quem tá aí atrás é teu pai por acaso não eu tô sem internet não não é meu pai eu saí de casa ano passado por espaço ele explicou que ele tá sem internet que a Vivo deixou ele na mão novidade hein Aridio aí eu tô na casa do meu vizinho que também é professor da universidade o Bruno na verdade o Bruno tá jogando não tá me escutando mas ele também é meu colega de trabalho profissão ele é na verdade a especialidade dele é a computação gráfica ok é eu não não lembro com certeza mas acho que foi você e teu pai que fizeram aquele cursinho de pique 2005 15 anos atrás não é isso foi é perfeito teu pai também tinha feito eletrônica lá foi foi ele foi calor do governo que infelicidade né ou felicidade não mas o caraca esse nome professor de televisão o caramba Ademir não o outro o mais antigo Bittencourt Bittencourt o Bittencourt reconheceu meu pai na época ah sim foi professor o professor que meu pai mais admirava foi o Bittencourt aí na época do Orlando se encontraram porque teve que me levar pra ele levar pra USP aí ele reconheceu aí depois foi a aula de pique contigo que foi muito boa é naquela época não tinha microcontrolador pra tua turma até a tua turma não tinha microcontrolador tinha CPU tinha Z80 se eu não me engano e depois dava dava parte da Intel do PC mas não tinha nenhum microcontrolador quando quando foi 2003 2004 por aí assim foi que introduziu o pique e aí eu montei duas turmas 2004 2005 quatro turmas na verdade quatro turmas e você acho que foi no final de 2005 não primeiro semestre primeiro semestre de 2005 tá beleza e e é é é o que os alunos têm até hoje entendeu aquela base é dada até hoje do mesmo jeito um pouco de assemble e um pouco de C do pique entendeu então a primeira o primeiro o programa que eu fiz se não me engano foi com você em assemble a primeira linguagem de programação que eu aprendi foi em assemble certo isso até o diferente da minha turma da graduação porque todo mundo aprendeu uma linguagem mais de alto nível já comecei no ruim e no pique porque não só no pique mas tipo uma linguagem reduzida ainda você fez lá no CCMN baixo nível linguagem de baixo nível só isso tem no CCMN no Cefete inclusive o seu filho era no veterano exatamente eu tava tentando lembrar eu acho que você conheceu o Lúcio né conheci exatamente o Lúcio agora esteve em vários lugares ele agora tá em Portugal trabalhando na área então eu comecei a apresentação ninguém tá aqui no Brasil é exato o Lúcio começou aqui uma empresa norte-americana é bom eu tô falando isso até pra mostrar pro pessoal que tá dando audiência aqui eu ouvi várias perguntas te perguntaram por que que você não saiu né foi a última pergunta acho que foi do Luciano até mas o o Milton não deixou você responder e de fato quem pode tá saindo do país quem pode quer tá saindo do país e ainda tem sempre fica pessoas como você que ainda guardam alguma esperança de que as coisas mudem né se o Alvarez estivesse aqui na audiência ele diria que nós vamos continuar sendo fornecedores de matéria-prima e que nunca vamos sair disso Arilio o Felipe Braida falou do Alvarez no início da palestra tá gravado depois eu vou mandar a gente calar como é que virar então sempre sempre tem as pessoas que mantém essa chama viva né de esperar que isso daqui um dia tome jeito né eu acho que eu já entreguei o bastão né eu acho que o eu tô com 64 vou pra 65 anos de idade e 42 de sefete né como professor e como aluno desde 1970 e fumaça né então é eu acho que eu sempre fico com aquela chama acesa mas não vejo eu vejo um balde d'água na frente pra apagar a chama né e é mais ou menos você faz parte da da nova geração que vai tentar levar isso pra frente é assim só não só da minha turma assim ainda tem outros ainda que estão tentando um exemplo foi o Alberto mesmo Alberto é colega agora colega de vocês né sim mas o Alberto mudou de área em computador e sociedade pois é ele embora esteja dando aula de eletrônica mas ele foi mais pelo lado de humanas né é vários vários colegas fizeram isso o Arteste também o Arteste também mudou você teve aula com o Arteste né não ele era da tarde certo bom é isso a tua participação aqui foi muito importante para uma visão melhor de mundo dos alunos né dentro do curso técnico a visão é limitada mesmo não tem jeito né então é sempre bom eles verem alguém que está lá na ponta né que está mais à frente mas assim só complementando ele é limitado mas ele tem um poder muito grande eu aprendi cálculo com o Gouveia na aula de felicidade dois ou três eu aprendi vários conceitos coisas assim que uso até hoje foi no curso técnico então mesmo tendo essa limitação claro mas essa limitação é ainda muito poderosa em relação a um segundo grau normal ou outras pessoas que estão na mesma condição tipo quem está no Cefete assim é um privilegiado ainda mais com a equipe de vocês o Gouveia Milton Aridio fazem realmente a diferença você só vê praticamente muitos nossos os ex-alunos do Cefete estão em algum lugar muito bem o Lúcio mesmo o Lúcio se não me engano foi Cefete sabe uma pessoa que é muito importante no cenário da computação no nível mundial foi um aluno de vocês o Vinícius ele é professor da UFMG ele tem ele foi meu veterano no Cefete e ele é um dos grandes players pesquisadores no nível ele está onde? ele está no DCC da UFMG eu estou trabalhando com o DCC da UFMG no Verlab mas ele não está no Verlab não ele é de teoria ele está com o professor ele está não é o Ericsson não eu vou ver eu vou ver Vinícius o apelido dele é a cabeça ele é um dos organizadores da maratona do mundo você me passa o contato dele depois que a próxima vez que eu vou na UFMG eu vou querer falar com ele inclusive eu acho que ele toparia tranquilamente fazer uma apresentação aqui porque como ele também é muito grato pelo Cefete isso foi a diferença ele também teve vários benefícios eu conversando com ele eu tive mais amizade nele na pós-graduação eu conversei com ele na época da graduação assim como o Lúcio eu conhecia mas assim os períodos eram muito avançados mas o cabeça no caso hoje em dia eu tenho uma boa amizade mas principalmente na pós ele é um profissional um pesquisador que eu posso tranquilamente tem pouca diferença eu queria chegar boto ele como um dia eu posso chegar perto dele tentar chegar perto e ele foi aluno também do Cefete acho que de 2000 saiu em 2001 eu entrei ele saiu é muito bom é muito bom ouvir esse testemunho né Aridio pra gente pros alunos que estão com a gente também mas eu eu não vou abusar que já são 10 e 15 porque o pessoal tá aqui até hoje tá até agora né além de nós três tem mais nove guerreiros aí obrigado todo mundo mas eu vou eu não queria dizer assim a gente vai ter mais oportunidade o Braida já mandei alguns e-mails algumas mensagens pra você agora durante durante o bate-papo depois você vê com calma senão vai tirar tua atenção aí é eu acho que é o primeiro de vários contatos eu agradeço o seu a sua disponibilidade você ter falado com a gente né e a gente tá organizando a gente já a gente só tem tido bom felizmente a gente tem tido vários bons exemplos aqui o Vinícius fez uma palestra sobre instrumentação muito boa os alunos podem confirmar o Josué também já fez duas apresentações com a gente uma sobre a carreira dele a outra sobre o trabalho dele em segurança e necessidade a sua fala também e a gente vai ter oportunidade de dobrar em outros eventos tá eu vou eu vou parar a gravação agora Arim você tem mais alguma coisinha aí pra se despedir do Braida aí só agradecer a presença dele e a presença da rapaziada aí do subsequente gente falem com a gente falem com a gente se vocês tiverem mais ideias ou mais vontade o Braida a gente vai continuar conversando sim a sua palestra também assim como o meu esporro no laboratório a sua fala encaixou com várias coisas que eu tô querendo fazer inclusive lá na Petrobras inclusive com a certificação que eu mostrei pra você no início do bate-papo tem várias ideias aí em mente e vamos tentar ver o que que é possível de executar não, claro qualquer coisa é só falar isso é um pequeno SBR que ainda posso trazer é sua ponta é muita coisa pela frente gente, tô parando a gravação agora tá